Fala aí galera, entro bom aqui quem vos fala é Gabriel Foligno e vamos para mais um vídeo deste canal Seguindo aqui com o nosso projeto cavaleiro, isso mesmo, bonitão, blindão E hoje a gente vai fazer o que? Olha só, eu passei o dia inteiro, eu não sei se eu tenho espaço suficiente para isso tudo Olha até que eu tenho bastante espaço E olha isso aqui, eu passei o dia inteiro ontem comprando isso aqui E vamos upar a nossa constelação, constelação não, perdão Deixa eu só comprar um negócio aqui, se ele estava vendendo Que é o que falta para a gente colocar no nosso breguete Olha, vai abrir o loja O que ficou faltando aqui, olha Duas Pronto, agora está certo Agora nós estamos felizes Vamos ver se mudou alguma coisa Não muita coisa assim, mas melhorou alguma coisa Então vamos lá Primeiro vou botar para retirar Vou ligar aqui o dedo de Deus Vamos aqui na nossa alma do dragão Conhecida por todos como alma draconiana E vamos lá, vamos torcer para essa quantidade aqui Seja o suficiente Para a gente botar full Eu acho que não, mas Vamos lá, já que tem muitos Fiquei, acho que eu gastei uns Não gastei tantos de não Eu imaginava que eu gastaria mais Acho que eu gastei em média uns 400 de comprando isso tudo Botava para vender algumas coisas que estavam sobrando E botava para comprar essa quantidade aí Então a meta é pelo menos pegar o Kirin Tá ligado? A gente está no dragãozinho Aí depois a gente tem que pegar a Fênix e por último o Kirin Então a gente vai clicando aqui até a gente pegar Enquanto isso a gente vai trocando uma pequena ideia Aconteceu uma coisa esses dias no meu servidor Que é no S100 Que eu queria até falar para vocês Não vou contar os detalhes Mas eu vou deixar A pessoa vai saber que é para Não só para a pessoa, mas para todos em si Uma coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte Gente, entendam uma coisa Existe o Gabriel Foligno Que é o cara que grava para vocês Entendeu? E existe o Gabriel Que é líder de guild no S100 Entendeu? Então muita gente acaba confundindo E acha que Por que eu tenho que tomar ações como líder Para a guild em si Ela sendo o campeão de Vidalia ou não Entendeu? Eu como líder Eu tenho que prezar pelo melhor do grupo Entendeu? E há pessoas que acabam entrando Que não se dão tão bem Ao ponto de De conviver com todos Entendeu? E por conta de alguma especularidade Na educação Ou até mesmo no jeito de pensar Na índole da pessoa É melhor essa pessoa não estar no mesmo grupo Que Que outras pessoas Entendeu? Eu admito que foi um erro meu Referente a isso Até porque Eu convidei a pessoa para jogar no meu servidor No servidor S100 E eu achei que a pessoa Poderia conviver Com outras Sabe quando você Não, a pessoa mudou Vai lá Vamos dar mais uma chance Vamos ver o que acontece E calhou de Não dar certo Por não dar certo A gente Deixa aquela pessoa Fora da guild Porque Dá a entender Que não serve Para conviver com muitos Então Eu não quero que as pessoas Às vezes Fiquem assim Ah Gabriel Você é uma coisa Com a gente E depois é outra Então Como eu falei Eu sou o cara Que grava vídeos Mas também sou Um membro de guild Eu dentro da guild Eu tenho os meus pensamentos Para aquela guild Fluir Entendeu? Eu fora da guild Eu sou uma outra pessoa Tipo assim Eu não posso misturar os dois Imagina Que se eu fosse um cuzão E um cara que me irritasse No No S100 E aí eu ia bloquear o cara Para parar de meus vídeos Ou no meu grupo Ou ser um cuzão Com o cara Não É aquilo A treta em si Não foi comigo Entendeu? Não foi comigo Porém É Houve uma intriga Na guild E ele não serve Para estar na guild Entendeu? Isso acontece Eu espero que aconteça Com muitas pessoas Que eu não quero ser o único Que pensa dessa forma Mas é assim Eu faço as coisas Desse modo Entendeu? Eu tento não misturar O fato de eu Ter um canal E o fato de eu ser Um membro de guild Entendeu? Então Eu sempre vou prezar Se for coisas Da guild Eu vou pensar Como membro de guild Se for uma coisa Fora da guild Eu vou pensar De formas diferentes Então eu queria Que a pessoa em si Ou qualquer outro Que vier jogar comigo Entenda que Jogar E fazer tutorial E fazer vídeo São totalmente São totalmente diferentes Ok? Isso aí era uma coisa Que eu queria desabafar E logicamente Esse vídeo Vai sair muito Depois do que a treta E nego vai ficar Se sentindo meio perdido Mas Eu queria por isso Para fora Ok? Bom, estamos Estão no nível 8 Então Vamos lá Deixa eu dar uma pausa Aqui Só para Botar aqui Para cá Fechar aqui Não vai você Para lá que é melhor Isso aqui Isso aqui Vou dar um ordenar Aqui Vamos botar Vamos botar aqui Melhor E aí a gente vai vendo O quanto a gente gasta E gasta muito Meu irmão Gasta muito Já estamos com 3k e 500 de tenacidade A tenacidade está aumentando Eu estou querendo Pelo menos chegar A 4 mil 4 mil de tenacidade Seria um plano legal Por enquanto Mas eu queria deixar Esse char aqui Com pelo menos 4k e 500 4k e 600 De tenacidade Entendeu? Porque não é uma tenacidade Muito baixa Mas também não está Para ser a melhor Do personagem Até porque Com 500 reais Não dá para se fazer Muitos milagres Em uma ou duas semanas O cash está ali Para apoiar você Com atributos Brancos Como eu digo assim Atributos sem porcentagem Então está ali Para dar uma melhorada No teu personagem Entendeu? Mas os atributos Ocultos Você faz com o tempo Às vezes precisa Você gastar um pouco Mais de cash Para você ficar Com os atributos Ideais Para você ter Um personagem Que bata de frente Com os grandes Entendeu? Então a gente vai Trabalhar nisso aí Para a gente conseguir Chegar o mais próximo Disso possível Tá? Então assim Obviamente Que a gente ainda tem 236k de cash Para gastar Provavelmente vão ser Gastos na próxima semana Provavelmente não Serão gastos Na próxima semana E aí a gente já Termina Vamos ver também Como vai vir os eventos Da próxima semana Que de repente Vai que venha Um evento De De galinha Ó Já pegamos Melhoramos Acho que pegamos A fênix Deixa eu ver aqui Ó Pegamos a fênix Ó Bonitinha a fênix E agora a gente vai 3.600 já Então a gente vai Agora partir Para o Kirin Ok? Torcer para essa quantidade Aqui seja suficiente Para a gente pegar o Kirin E então Eu vou estar melhorando O personagem Da melhor forma possível Para com que a gente Chegue Entendeu? Num patamar Onde a gente consegue Bater de frente Numa cengolha Vocês viram No vídeo passado Que eu tentei Bater de frente Com o pessoalzinho ali Eu tomava Muita porrada Muita porrada mesmo E você vê Que não adianta nada Você as vezes Você tem um Por exemplo Um personagem Que tem 13 cacai E 10 cacai de defesa Que seria um personagem Até assim De mediano Para bom Entendeu? Se não tiver Uns status Ocultos Quando eu digo Ocultos É dando Cristo Na cidade A pdf Essas coisas assim Entendeu? Se não tiver Com uns atributos legais Entendeu? Algo razoavelmente bom Você vai sim Tomar uma surra Independente Que você tenha 10, 15 Ou 20 cacai de defesa Entendeu? Então você tem que Dar uma melhorada Boa na tenacidade Dar uma melhorada Boa no apdf Dar uma melhorada Boa no ap Para vocês Essas porradas Entrarem mais Entendeu? Então a gente vai Trabalhar desta forma Até porque Como é cavaleiro A gente já tem 75% de índice de defesa Entendeu? Logicamente tem que Dar uma melhorada Nesse acerto Tem que dar uma melhorada Nessa esquiva E dar uma melhorada Nesse crítico Que realmente estão Bem baixos Então eu queria Então eu queria Pelo menos Pegar uns 200 de acerto Tá? Para isso a gente Tem que mexer Na constelação E para isso Como eu gastei Muito gold Nisso aqui Agora eu vou ter Que gastar Muito gold Para upar Agora o sistema Da Da constelação Entendeu? E eu estou fazendo O evento da caçada Diária todo dia Para arrumar Mais gold Ou de repente Arrumar um pouco Mais de itens Para a gente Estar podendo Melhorar o personagem Entendeu? A gente está Quase pegando 14 cacau Está com 13 cacau E 900 Logicamente Que esse não é Bem o ideal Só realmente Eu coloco como meta Esses 15 cacau Ou esses 14 cacau Mesmo para o char Ficar tipo assim Você consegue chegar A 15 cacau Com 500 reais Consegue Sem problemas Isso não é um bicho De sete cabeças Não, entendeu? Porém Isso se pede Tempo E como eu estou fazendo Um char Bem mais ruchado Aqui Então é uma Uma coisa que Não tem Não tem muito tempo Para fazer Essa cor Até porque Se eu fosse fazer Um projeto Aproveitando Sei lá Dois meses De evento Ficaria muito comprido E as vezes A pessoa perde o interesse Ah, estou enjoado Já de ver Esse sacerdote Não sei o que Então eu faço Uma coisa mais ruchada Uma coisa mais rápida E desta forma A gente acaba Perdendo alguma coisa Mas também A gente deixa Um char Bom básico Um char Básico Para você começar A pensar Ou fazer as coisas Para melhorar O teu personagem Entendeu? Aqui eu ainda tenho Que mexer no patch Tenho que mexer Na capa Tenho que mexer Na constelação Entendeu? Estou aqui upando Uma draconiana Porque eu gosto Deixar uma alma draconiana Bem upada Assim como o Tenets E o sistema de lendas O de lendas Não, perdão O de lendas Também E o sistema do presente O de lendas Geralmente é um pouco Mais fácil De você deixar full Entendeu? O Tenets também Até porque Com esse evento Atual Deixa o Tenets Level alto Bem fácil Entendeu? Então por conta disso A gente vai dando A melhorada De acordo Do personagem Ok? Olha Já estamos com 3K E 752 Dita na cidade E aumentando Tá bom? E a gente vai upando E melhorando o personagem Dessa forma Outra coisa Que eu queria falar Com vocês A gente está quase A gente está bem perto De chegar a 700 inscritos Então se inscreve no canal Corre para se inscrever De repente Quando esse vídeo chegar Você já esteja Com 700 inscritos Lembrando que a gente tem Sorteio para 800 900 e mil inscritos Tá? Então vai ter sorteio Então fica de boa Se você estiver assistindo Esse vídeo E já tiver Chegou a 700 Provavelmente a gente Já vai ter tido Um sorteio Para que Para essa Para esse tipo de coisa Então tipo assim Esse Já vai ter um sorteio Sacou? Para Para os 700 Entendeu? Então a gente Espero Espero eu né? A gente tem pegado Bastante Bastante inscritos Nos últimos dias Por conta também Do mundo das sombras Que está vindo arrebentando O pessoal está gostando muito Tem dado bastante like Eu tenho que agradecer Para caramba Muito mesmo Tá? Top 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 Eu gostaria de vocês Continuarem dando likes E vocês dando likes A gente fica Feliz Ok? Então é isso Tá? Vocês que ainda não me seguem Nas minhas redes sociais Lembrando que Meu Instagram Está aqui embaixo Não só o Instagram Também está Os grupos Do Facebook E a página do Facebook Então corre lá E deixa um seu like Para então participar dos grupos Ok? Eu sempre estou postando Alguma coisinha lá E fiquem ligados 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 Ok? Bom Não tem muita coisa O que falar Enquanto a gente está opondo Eu acho que eu já passei Todos os recados Que eu tinha que passar E... Ah tá Outra coisa Se vocês quiserem jogar comigo No S100 Aí o Diasgard Está lá Para membros novos Então se você quiser jogar É só entrar em contato Comigo pelo meu WhatsApp O... O link do meu grupo No WhatsApp Está aqui na... Na descrição Deste vídeo De todos os outros Vai lá Entre em contato comigo Fala assim Gabriel Eu quero jogar com você No S100 Vai pra lá Que a gente dá uma moralzinha Não sei o que Ajuda em alguma coisinha E é isto Meu amor Venha me dizer Isto é fundo de quintal 3.812 de tenacidade Estão chegando a 4K 4K é o que eu queria pegar Aqui com isso aqui Mas do jeito que está indo Vai... Tem que começar a dar crítico Dar crítico Porque sem crítico Complica Está crítico Isto Chegamos aqui a... 9 3.832 Está aumentando Está aumentando Espera aí Só um minutinho Enquanto o clica Eu vou só pegar um cigarro Aqui Espera aí Aqui O que é isso? Voltei Rapidinho eu falei pra você que era dois palitos e voltamos Vamos lá Chegando aqui no nível 10 A gente tá bem perto de pegar o Quirin Também tá bem perto de pegar A gente falta um 80k 70k agora pra gente pegar 14kk Então tá bem perto de muitas coisas 3.852 Deixa eu dar uma pausa aqui Deixa eu dar um ordenar Tem bastante coisa ainda Vamos botar pro lado de cá né Porque a gente fica vendo esse lado aqui Vamos lá filhote Rumo a 4k de estar na cidade Que esse é o plano Ainda tem que ter o pau místico ainda Eu tenho até alguns pergaminhos ali Guardados E mediante como for Eu vou fazer o de defesa É claro né Tem que fazer porque a cavaleira precisa de defesa Primeiro faz o de defesa E depois faz o de ataque Então já deixar equipado o de defesa Entendeu? Vamos ver aí se o cast vai dar pra gente comprar também algumas gemas Se não der a gente faz DG e bota A espera o nível 4 mesmo Ó Pegamos o Quirin Pegamos o Quirin Vamos dar uma olhada aqui Ó o Quirin bonitinho Bitinho Bitinho Estamos com 3.862 De tenacidade Agora vamos lá né Vamos pra reta final Agora com essa quantidade que eu tenho aqui Eu acho que a gente pega no máximo nível 3 Será? Hum Fazem suas apostas aí Eu tô achando que a gente pega no máximo nível 3 Vai passar disso não Não sei que dê muito crítico Aí talvez chegue no nível 4 Mas eu acho que só chega no nível 3 Se continuar dando pouco crítico aqui Acho que nem isso chega hein Hum Vamos lá Tô realmente falta pouquinho Falta 128 Pra gente chegar a 4k de tenacidade Levando Lembrando que o personagem não tem Não tem Ó chegamos no nível 2 Ó 3.892 Tamo lá Tamo indo Lembrando que o personagem tá sem nenhuma gema de tenacidade ainda Então Fica complicadinho Complicadinho Entendeu? Lembrando que a gente tem que comprar mais uma pedra de tenacidade E botar lá nível 10 Pra ficar No inventário Lembrando que a última nós usamos pra fazer a pedra ômega Então a gente vai tá comprando mais uma E acho que não vai chegar nem nível 3 hein Bora meu filho Dá uns crítico aí Dá uns crítico aí Senão fica difícil Dá crítico Não mano Dá crítico Não mano dá crítico Isso Isso Dá mais um pra ficar feliz Isso Crítico Dá crítico Olha Deu vários críticos Ó crítico 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 Dá mais crítico Dá mais crítico Que a gente chega no nível 3 Vamos lá Nível 3 Nível 3 Isso Dá crítico Bonita Ó Vamos chegar no nível 3 Ó 3.912 Pegamos no nível 3 E agora a gente fica só com um restinho Que a gente não chega no nível 4 Nem se todos os cliques forem críticos Isso Bonito 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 Pronto E acabou Nós pegamos bastante Ó Demos um bom up A gente tava com 2.999 de internacidade Vamos pra 3.912 Foi um grande boom Vamos ver se a gente Vamos lá naquele carinha Não sei se a gente já derrubaram a gente Mas Deixa eu fazer aqui Aqui E aqui Vamos sair do grupo E vamos tentar dar porrada em alguém O cara que a gente tá tentando dar porrada Antes era esse cara aqui Esse cavaleiro aqui Não era Deixa eu ver se é alguém mais fraquinho Tem esse guarda aqui Acho que vou dar porrada nesse guarda aqui Vamos lá A porrada no guarda De repente no guarda é mais fácil Pega o target Puxa, bate Eita Deu pra usar metade das magias que eu queria usar Vamos lá de novo Vamos usar o batalhar Aqui Vamos usar essa magia Essa magia Ó Já arrancamos um pouco mais Não Estamos aguentando Não estamos aguentando muito Mas estamos aguentando Vamos voltar a bater aqui no cavaleiro Esqueci de ligar o bagulho Vamos ligar esse Ó Estamos aguentando mais rapaz Vai achando Estamos aguentando Deixa eu usar o bagulho agora aqui Vamos lá bater no cavaleiro de novo Corre comigo cavaleiro A alma dele está full também né A asa nem se compara Ai caralho Tem que selecionar né Gabriel Caralho Senão fica difícil Deixa eu ver se eu tenho um negócio aqui Pra dar um suporte Vem isso aqui E isso aqui Quero pelo menos arrancar metade da vida dele Mas até é complicado Pegar o target dele Peguei Vem 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 Ó O stun não entrou Então dá stun com esse aqui Agora o stun entrou Eu bato com esse aqui agora É complicado Então tem gente mais fraquinha pra gente dar porrada Aqui é só os cara bruto Ah é Vamos lá no Osmar Osmar Oladino né Dá porrada no Osmar Pra ver se dá certo Vamos usar isso aqui Vou usar isso aqui também Vamos ver se é Aqui entra Ó Entrou esse stun aqui Ai É complicado É complicado É difícil É difícil Logicamente que falta muita habilidade pra mim jogar de cavaleiro Não é um bagulho pra mim Eu acho dificílimo Mas Deixa eu pegar o target do carinha Pronto Vamos usar Vamos usar essa magia aqui E vamos ligar o FK É Nem assim É Por enquanto a gente realmente precisa de mais tenacidade Mais tenacidade Porque isso aqui ainda não é o suficiente Bom gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueçam de se inscrever no canal Não se esquece de dar aquele like E compartilhar nas redes sociais Valeu galerinha Partiu Fui